Continuando galera, vamos lá, exercício 17 agora, dá continuidade aí aos nossos exercícios, revisão FUVEST 2017, onde ele diz aí ó, ó, um modelo de exercício, prova anterior, partículas com carga elétrica positiva, penetram em uma câmara em vácuo, onde há em todo o seu interior um campo elétrico de módulo E e um campo magnético de módulo B, ambos uniformes, constantes, perpendiculares entre si, nas direções e sentidos indicados na figura. As partículas entram na câmara com velocidades perpendiculares aos campos E de módulos V1, grupo 1, V2, grupo 2, V3, grupo 3. As partículas do grupo 1 têm uma trajetória encurvada em um sentido, as do grupo 2 em sentido oposto e do grupo 3 não têm sua trajetória desviada. A situação está ilustrada na figura abaixo, beleza, tá? Considere as seguintes afirmações sobre essas velocidades. Muito bom. Galera, repare então comigo o seguinte, exercício 17, repare comigo o seguinte, você tem três trajetórias, uma para cima, uma para meio, sem dissolver desviada, uma para baixo, para cima é grupo 1, para o meio grupo 3, para baixo grupo 2. Confere, confere, aí ele dá o quê? Ele fala para vocês que existe um campo elétrico, um campo elétrico atuando para cima e, certo? E existe um campo magnético aqui, ó, um campo magnético, vamos colocar o campo magnético. Bolinha com pontinho no meio. O que é bolinha com pontinho no meio, galera? Significa perpendicular à superfície, saindo da superfície. Se fosse bolinha com X, seria perpendicular entrando. Tá, aí ele fala o seguinte, cara, você tem partículas carregadas positivamente. Então, positiva, positiva, positiva. As três são positivas. Mas, peraí, o que faria, então, essa partícula positiva subir, essa partícula positiva ir sem alteração na trajetória e essa partícula positiva descer? Tá ok? Então, essa é a ideia. Não é isso? Olha só, poxa, diante dessa situação, eu primeiro vou pensar o que com vocês? Meu, tá, se a partícula é positiva, a força elétrica, vamos mudar a cor aqui, ó, a força elétrica vai ser para cima. Partícula positiva, vou ter força elétrica para cima. Partícula positiva, força elétrica no mesmo sentido do campo elétrico. Ó, partícula positiva, força elétrica no mesmo sentido do campo elétrico. Legal. Como tem um campo magnético, então, eu vou aqui usar a regra da mão esquerda, agora com vocês. Ó lá, faça bom vestibular. B, saindo da superfície. B, saindo. O que mais? Ora, velocidade para a direita. Poxa, então, B saindo, velocidade para a direita, certo? Ó, sobrou aqui um dedão para baixo, força magnética para baixo, regra da mão esquerda. Aí, então, vou ter força magnética para baixo. Força magnética para baixo. Força magnética para baixo. Pronto. Aí você já vai conseguir comigo aqui matar a história. Por quê? Quer ver, ó? Grupo 3. Por que o grupo 3 sai aqui em movimento retilíneo? Porque a força elétrica equilibra a força magnética. Força elétrica, carga vezes campo. Força magnética, carga vezes velocidade, vezes campo, seno do ângulo teta, alfa. Ó, enfim, a letra greia que você quiser. Olha só, carga, cortou. Beleza? Então, aqui vai ficar E, que é igual a V, vezes B. Qual é o ângulo entre a velocidade e o campo? Muito bem. Campo magnético está saindo da lousa e a velocidade tangente à lousa. O ângulo é de 90 graus, seno de 90. Seno de 90 é 1. Ó, então fica aqui essa relação. E igual a V vezes B, onde você vai ter que a velocidade do grupo 3, velocidade do grupo 3, é igual a E dividido por B. Tá joia? Então, já sei qual é a velocidade do grupo 3. Agora, e a velocidade do corpo 1? Ah, você vai falar assim, por que ele subiria? Olha, porque a força para cima é maior que a força para baixo. Então, posso escrever assim, ó, para o grupo 1. Grupo 1. Então, posso dizer o quê? Olha, a força elétrica maior que a força magnética. Então, ficaríamos com Q vezes E, maior que Q V2 vezes B. Cortou aqui, ó. Eu posso, então, dizer o quê? E maior que V2 vezes B. Ou ainda que E sobre B é maior que V2. V2, ou ainda que V2 é menor que E sobre B. Confere, beleza? Inequação. Agora, e o grupo 1? Grupo 1 não, perdão. Grupo 2. Aqui é V2? Não, aqui é V1, né? Desculpa, galera. V1, ó. V1. O pessoal que está acompanhando aí deve estar brigando comigo. Nossa, fica pau. Presta atenção. Presta atenção. E aqui, ó, o grupo 2. Poxa, o que fez ele descer? Força para baixo maior que a força para cima. Então, vamos marcar aqui, ó. Então, força magnética maior que a força elétrica. Então, ficaríamos com Q vezes V2 vezes B, maior que Q vezes E. Cortou o quê lá? Então, vou ter que a velocidade V2 vai ficar maior que E sobre B. V1 é menor que E sobre B. V2 é maior que E sobre B. E V3 é igual a E sobre B. Tá bom. Diante disso, é que a gente vai analisar as afirmações que ele faz. E as afirmações são as seguintes, galera. Primeira afirmação. V1 é maior que V2? Já está errado. Tá? Já está errado. Beleza? O V1 é menor que o V2. Então, primeira afirmação está errada. Segunda afirmação. V1 é menor que V2. Beleza. E V1 é menor que E sobre B. Confere. Está aqui. Beleza. V3 é igual a E sobre B. Estão mostrando corretas aí? Então, afirmação 2 e 3. Beleza? O que está na alternativa E. Joia? Muito bom. Vamos lá. Exercício 18. Vamos fazer juntos? Muito bem. Exercício 18. Dizendo assim para vocês. Aqui um exercício de termologia. Muito legal. Ora, em um recipiente termicamente isolado, mantido a pressão constante, são colocados 138 gramas de etanol líquido. A seguir, o etanol é aquecido e sua temperatura T é medida como uma função da quantidade de calor Q a ele transferida. A partir do gráfico, temperatura vezes quantidade de calor, representado na figura abaixo, pode determinar o calor específico molar para o estado líquido e o calor latente molar de vaporização do etanol, como sendo respectivamente próximos, igual a... E ele coloca os dados para vocês. Bom, está lá. Fórmula do etanol, C2H6OH e as massas molares. Vamos fazer juntos isso aqui? Então, fórmula do etanol. Exercício número 18. Exercício número 18. C2H5OH. Tá. Moçada, quero a massa molar do etanol. Então, C. Então vai ficar duas vezes. Qual é a massa molar do carbono? 12, mais 5 vezes a massa molar do hidrogênio, mais uma vez a massa molar do oxigênio, que é 16, mais uma vez a massa molar do hidrogênio de novo, que é 1. Então, lá. C2H5OH. Beleza. Massa molar aqui vai dar quanto? 24, 29, 30, mais 16, 46 gramas por mol. Legal. Agora, qual vai ser, então, o número de moles? Né? Ó, massa sobre massa molar. Número de mole. Então, a massa que ele deu foi 138 gramas. 138 gramas dividido por 46 gramas por mol. Então, isso aqui vai dar quanto? 138 por 46? 3. 3 mols. Ou 3 moles. Tá joia? Tá aí, número de mols. Por que que eu calculei o número de mols? Por que, moçada? O que acontece? Né? Ó, você pode medir, na termologia, a quantidade de calor, como sendo a massa, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Mas, posso substituir a quantidade de matéria medida como massa, pela quantidade de matéria medida como mols. Mas, para isso, então, lá. Ora, para eu colocar aqui número de mols, eu trabalharia, então, o calor específico molar. Beleza? Calor específico molar. Tá ok? Ora, mas por que? Ó, Capão, vamos fazer uma troca, uma substituição? Então, olha só, vamos fazer uma substituição aqui. Passa, ó, passa M para o outro lado. Então, quem que é a massa? Massa é número de mols vezes a massa molar, vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Legal, ó. Tá aqui, ó. Calor específico molar. Beleza? Então, a quantidade de calor, medida aqui como, então, número de mols, calor específico molar, variação de temperatura. Ah, Capão, quase não teve alteração da equação. Justo, concordo contigo, cara. É, outra coisa. Ó, Capão, e eu tenho uma outra fórmula também para cálculo do calor, é quando você tem aí o calor latente, né? A quantidade de calor quando você tem mudança de estado físico. Novamente, ó. Substituir massa por N vezes M. Então, colocando massa como sendo N vezes M, vezes L, esse produto aqui sendo o calor latente molar. Então, N vezes o calor latente molar. Beleza? Então, vocês têm aí as equações, né, de quantidade de calor para quando você tem alteração de temperatura e quando você tem mudança de estado. Bom, isso, você vai agora envolver o quê? Análise gráfica. Ele quer o quê? Ele quer as massas, deixa eu ver, o que ele quer mesmo? O calor específico molar e o calor latente molar de vaporização. Ó, ele quer o calor específico molar do líquido, no estado líquido, e depois o calor de vaporização. Então, tem que analisar as fases líquidas. E na fase líquida, você tem aí, mostrada, o álcool no estado líquido, tá? Na fase líquida, você tem aí o quê? O álcool saindo de uma temperatura inicial, menos 20 graus Celsius. Beleza? E caminhando para uma temperatura, é menos 80. Na verdade, aqui parece-me que é menos 18 graus Celsius. Não, menos 18. É um menos 22 graus Celsius. E caminhando para uma temperatura final, como sendo 78 graus Celsius. Beleza? Cara, então você tem uma avaliação de temperatura aqui, um delta. Vai dar quanto? Vai dar 90, 100. 100 graus Celsius, diferença aqui. Beleza? Uma avaliação de temperatura. O número de mols, você já conhece. 3 mols, ok? E a quantidade de calor? A quantidade de calor, descrita aí para vocês, foi de zero até aproximadamente um 45, um 35. 35 quilojoules. 35 quilojoules de energia. Pronto. Observação gráfica. E aí, moçada, vamos jogar isso aqui, essas informações, aonde? Q igual a N vezes calor específico molar, vezes variação de temperatura. Então, 35 quilojoules. Número de mols, 3. Calor específico molar, eu não sei. Variação de temperatura, 100. Calor específico molar, então vai ficar 35 mil, dividido por 300. Então, cortou aqui. Calor específico molar vai dar, então, ali. Ora, 35, 350 por 3, cara. 115. 115. Tem alguma resposta com 115? Vamos ver aqui. 110. Coloca aqui aproximadamente 110. Quer dizer, moçada, adotamos aí um valor aproximado, né? Daqui quanto? Ah, tá. Aqui ele está colocando aqui. Nós vamos trabalhar aqui. Eu coloquei joule por mol. Ok? Só que ele trabalha em quilojoules. Então, poxa, não precisava nem ter convertido, galera. 0,110 quilojoules por mol. Tá. Vamos ver a outra pergunta que ele faz, que é o calor latente molar. Então, o calor latente molar, usando agora N vezes L. Vou dar aqui, moçada, uma apagada, senão nós não temos luz suficiente para a gente desenvolver o exercício 18. E o calor latente molar envolvendo agora N vezes L. N eu já sei, que é 3. E a quantidade de calor aí que ele sofre na fase de ebulição? Na fase de ebulição. Nós vamos ter a N igual a 3. E a quantidade de calor, que vai ser quanto? Que vai ser do 35 até o 145. Do 35 ao 145, 110 quilojoules. Então, cara, poxa, aí ó. N vezes L, 110 quilojoules, igual a N, 3, vezes L. L aqui vai ficar, então, 110 quilojoules, dividido por 3. L igual a 33, 34, 37, 33, 37 quilojoules por mol. Tá? Moçada. Então, a alternativa, onde eu tenho 37, ou aí no caso 36, e o aproximadamente 0,10, ou 0, um pouco mais que 0,10. Vou colocar aqui, ó, 0,12, ou 120. Não é 0,12, mas enfim. Moçada, envolvendo 37 e o 0,12. 0,12, 37, a alternativa A, alternativa que melhor representa aí o exercício para vocês. Beleza? Melhor resposta aí. Beleza? Tá? Muito bem. Vamos fazer o exercício 19, 19. Então, aqui, moçada, para a gente terminando. Já falta mais umzinho aí para vocês descansarem. Que belezinha. Diz assim, ó, a extremidade de uma fibra ótica adquire o formato arredondado de uma microlente ao ser aquecida por um laser acima de uma temperatura de fusão. Legal, beleza, tá bom. Aí a figura abaixo ilustra o formato dessa microlente em tempos de aquecimento crescentes. T1, T2 e T3. Ok? Ora, daí ele fala assim, considera as afirmações. Então, mantendo a figura aí. Douglas, mantém a figura aí. Deixa a figurinha aí. Tá? Porque a gente vai olhar juntos as afirmações, junto com a figura. O raio de curvatura da microlente aumenta com tempos crescentes de aquecimento. Volta para mim aqui, meu velho. O raio de curvatura aumenta? Cara, veja que num tempo T1, eu tinha isso aqui. Num tempo T2, a curvatura passou a ser maior. No tempo T3, a curvatura maior não quer dizer maior raio de curvatura. Ficou mais curvo. Ficar mais curvo significa o quê? Cara, você vai provocar o quê? Uma diminuição, uma diminuição do raio de curvatura. Para você ter uma curvatura maior, você diminui o raio. Deu uma exagerada aqui para a gente mostrar o quê? Cara, então, o raio de curvatura aumenta? Não, o raio de curvatura diminui. Então, a primeira afirmação, tá? Falsa. Tá? Falsa. O raio de curvatura diminui. Tá? O raio diminui. Vamos para a segunda afirmação. A distância focal da microlente diminui com os tempos crescentes de crescimento. Tá? Olha, segunda afirmação, meu velho. O que você tem? A distância focal não é o raio de curvatura dividido por 2? O foco de uma lente não é o raio dividido por 2? Metade do raio de curvatura? Então, sei lá, se o tempo, olha lá, nos tempos crescentes, nos tempos de aquecimento, em temperaturas cada vez maiores, o raio de curvatura diminui. Então, vai começar a acontecer com a distância focal? Vai diminuir também. Então, olha lá, a distância focal da microlente diminui com os tempos crescentes? Então, verdadeira. E, por fim, afirmação 3, para os tempos de aquecimento apresentados na figura, a microlente é convergente. Ora, para os tempos apresentados, a lente é convergente. Vamos ver o seguinte, moçada? Superfície aqui plana, superfície convexa. Superfície plana, superfície convexa. Onde a borda da lente é menor que o seu corpo. Então, a borda da lente é mais fina que o seu corpo. Então, a ideia da borda fina. Isso, borda fina, ela vai ser convergente. E aí, é um cuidado que eu peço para vocês tomarem. Ela é convergente se o N da lente é maior que o do meio. Porém, ela pode ter comportamento divergente quando há uma inversão do comportamento óptico, do índice de refração. Então, quando o índice de refração da lente é menor que o do meio, aí ela tem comportamento divergente. Não foi o caso porque ele deixou, para isso acontecer, ele tem que ser muito explícito, né, cara? Falar para você, olha, cara, sabendo que o índice de refração da lente é menor que o do meio, então qual é o comportamento óptico da lente? Beleza? Mas como você está trabalhando aí um material que é a fibra óptica, tem um índice de refração maior que o do meio, então comportamento convergente. Então, a terceira afirmação é verdadeira. Beleza? Então, o que nos resta aí é dizer o quê? A afirmação correta, a afirmação E. Dois e três são corretas. Vamos ao último, moçada. Último exercício. Olha só, né, nessa primeira parte, nesse primeiro momento de reunião nossa, de encontro nosso, uma flauta andina, ou flauta pan, é constituída por uma série de tubos de madeira, de comprimentos diferentes, atados uns aos outros por fios vegetais. As extremidades inferiores dos tubos são fechadas. A frequência fundamental de ressonância em tubos desse tipo corresponde ao comprimento de onda igual a quatro vezes o comprimento do tubo. Em uma dessas faltas, o comprimento dos tubos correspondentes, respectivamente iguais, ou ainda respectivamente as notas Mi, 660 Hz e Lá, 220 Hz, são aproximadamente, note e adote que a velocidade do som é do 330. Galera, uma coisa que eu sempre converso com os alunos presencialmente é o quê? Não faço questão nenhuma de decoreba. Não faço questão nenhuma que você vá lá e fale assim, não, ó, pra tubo fechado é assim, pra tubo aberto é assim. Ora, cara, eu prefiro que você saiba o raciocínio. Beleza? Qual que é o raciocínio? Eu tenho um tubo fechado. Beleza? Esse tubo tem um comprimento L. L. E a única coisa que eu peço pra você guardar, não decorar, guardar, cara, extremidade livre, extremidade livre você tem ventre, extremidade fechada você tem nó. Então, a primeira, o primeiro fundamental, o primeiro harmônico ou fundamental que vai se formar aqui é essa figura. E essa figura corresponde ao quê? Poxa, cara, que pedaço da onda é isso aqui? Ah, eu não sei. Faz uma decorebinha, ó, aqui embaixo, ó, faz uma referência pra você. Cara, o que é esse pedaço que você tá vendo ali? Poxa, aqui é ventre. Ventre, ó, ventre. E esse pedaço é nó, nó, tá aqui, ó. Poxa, então tem esse pedacinho da onda. Mas o que é esse pedacinho da onda? Esse pedacinho da onda é, ou corresponde a quem? Corresponde a quanto? Poxa, onda completa até aqui. Aqui eu tenho minha onda, então esse pedacinho correspondendo a 1 quarto da onda, lâmina sobre 4. Pois é, ó, lâmina sobre 4 é igual a L. Foi o que o texto te apresentou, né? Que o comprimento de onda nesses tubos corresponde a 4 vezes o comprimento do tubo. Beleza? E pela equação fundamental da ondulatória, V igual a lâmina F. Então, V vai ser igual a 4L vezes a frequência. Pronto. Tá aí, ó, não precisei decorar nada. E eu tenho as duas notas musicais, o Mi e o Lá. Mi, que ele disse pra vocês. Então, a nota Mi de 660 Hz. 660 Hz. Frequência. Certo? Então, lá, moçada. Ora, sabendo aí que eu tenho V igual a 4L vezes F, então vai ficar a velocidade 330, que é igual a 4L vezes 660. Bom, então, lá, L vai ficar, então, 330 dividido por 4 vezes 660. Opa! Pode simplificar bastante minhas contas aqui, ó. 1 sobre 2. Então, L vai dar quanto? 1 oitavo de metro. 1 oitavo de metro é 0,125 metros, ou 12,5 centímetros. Bom, ele pediu pra outra nota musical também. Qual é a nota Lá? Lá. Lá. E tem frequência 220 Hz. Queridos, dali, então nós teremos aqui de novo, V igual a 4L vezes F, Lâmbida vezes frequência. A velocidade é 330, 4 vezes L vezes 220. Então, L vai ficar 330, dividido por 4 vezes 220. Boa pergunta, vamos ver aqui, se eu dividir por 110, cara, vai dar 3 meios. Então, isso aqui vai dar 3 oitavos ao final. 3 oitavos, cara. É 3 vezes maior, né? Então, 3 oitavos vai ficar 3 vezes esse valor aqui, 37,5 centímetros. Legal? 37,5 centímetros e 12,5 centímetros. Mais aproximado de quem? Alternativa C. Tá ok? Na alternativa C, você tem, então, os 12 centímetros e os 37 centímetros. Belezinha, galera? Então, pra gente finalizar, vem aqui pra conversar com vocês e dizer o seguinte. Nós temos aí uma primeira apresentação, o primeiro grupo de exercícios, tá? Esse grupo de exercícios trabalhando aí a incidência de alguns temas da FUVEST. Não são todos, tá? Mas aí colocamos, apresentamos alguns temas que podem te ajudar, equações que você lembrou, que você pode falar assim, puxa, cara, realmente esse tema aqui estava meio esquecido, meu arcabouço de conhecimentos de física. Espero que tenha sido útil. Até daqui a pouco. Até o próximo vídeo. A gente se vê de novamente. Até. Tchau, tchau.